Fala galera, beleza? Tudo bem? Um dia abençoado para todos nós. Hoje é dia 4 de outubro, como todos vocês sabem, é dia de São Francisco de Assis, é dia dos animais. Gostaria aqui de ler uma das mais belas orações, que é a oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dano que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.